Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com bordas de arredondamento Nós vamos fazer um arredondamento que vai servir para bordas de mesa, para bordas de tabuas de corte Enfim, arredondamento, quebrar quina, na tupia Só que hoje vamos fazer com a tupia na mão, com a tupia manual Em vez de colocarmos a tupia na bancada, para você que tem a tupia laminadora ou a de coluna Não vai mudar muita coisa, nós vamos aprender a trabalhar com ela de forma na mão, manualmente A única diferença de quem tem a laminadora para quem tem a de coluna Será o seguinte, na minha de coluna eu vou segurar com as duas mãos aqui pelas alças No seu caso que possui a laminadora, você vai segurar sempre em cima Não vamos nos ater muito a esse quesito, dela ser de coluna ou ser laminadora A laminadora você vai segurar com as duas mãos na parte de cima, com firmeza Aquela regra que você já conhece Acabou de trabalhar com ela, acabou de passar, você vai desligar, esperar parar totalmente Para poder pausá-la na mesa com segurança E a de coluna é a mesma coisa Nós vamos aprender a fazer as bordas de forma manual Primeiro quesito, substituir a fresa Provavelmente a sua, sendo laminadora ou sendo de coluna Ela vai ter uma trava aqui do lado, em algum local A minha trava está aqui, eu tenho que girar essa porca que ela possui Então eu giro a porca com a peça já apertada De forma que eu sinta que ela entrou praticamente toda Eu acho essa posição Senão ela vai rodar em vão e essa peça não vai entrar Ela precisa entrar toda para encaixar Ela é como se fosse uma chave de boca Ela vai entrar e vai travar a peça que tem interna aqui Para podermos remover a fresa da pinça Está travada, não está girando Eu mantenho o dedo pressionado aqui No meu caso é uma chave número 17, 17mm Então eu mantenho ela pressionada e eu consigo girar a chave Girar a porca na chave para afrouxá-la Muito importante para você que tem tupia e vai usar ela na mão Ou até na bancada principalmente Isso deve ser muito apertado Não a ponto de você espalhar Mas deve ser bem apertado Porque fresas frouxas podem voar e vir em você É um perigo muito grande que ocorre com frequência E entre um uso e outro, um período de uso Você vai e confere se isso está bem apertado sempre Porque ela pode afrouxar também Eu vou colocar a de arredondamento É uma fresa de arredondamento Eu vou voltar a apertar a peça de trava E agora eu vou apertar a porca para o outro lado De modo que ela fique fixa na pinça A pinça já está aqui dentro Novamente a sua também tem uma peça que trave Que você consiga tirar, remover e instalar a sua fresa Ok, estou apertando bem Não é demasiado Um aperto que ela esteja em segurança Mas não que estoure, que espane Você vai sentir Ok, já está aqui Está instalada As regras que nós precisamos seguir na tupia Usando ela de forma manual O que você já sabe é o básico Camisa de manga curta Camisa para dentro da calça Nunca use pulseiras, relógios, anéis Nada que possa se enroscar Isso serve para qualquer máquina de giro Você sabe disso Manteremos aquela distância segura Que você já sabe Aquelas regras que você já aprendeu nas aulas anteriores E voltando Se a sua for a laminadora Você vai segurar com as duas mãos na parte de cima Vai usá-la Acabou de usar Você desliga com a lenda na mão Com firmeza Você segura com uma mão Desliga com a outra Com firmeza Espera totalmente parar a fresa Aí você pousa ela sobre a bancada Está instalada Eu vou regular aqui Eu gosto já de usá-la com a pré-altura Eu não gosto de limitar Você tem a opção de limitar ela Pelo menos na minha Você pode pôr aqui nessa alça Um posicionamento que ela vá até aqui Um limite E aí eu travo esse limite Quando eu vou usar ela Então eu tenho ela aqui na base Eu já tirei a minha Possui um acrílico que eu removi Eu precisei remover até para colocar na bancada Mas eu tenho um limite Que eu regulo aqui Que ele bate nessa peça É o máximo que ela vai chegar de altura Como eu não gosto de usar muito esse limite Eu gosto de deixar ela travada Na posição que eu quero Já me adianta mais o serviço Normalmente a sua também tenha isso Eu vou olhar pela superfície Deixar ela rente No caso da sua Você vai configurar a sua Como for melhor para você Se você prefere apertar Agachar ela Até o limite que você quer Ou se você prefere já usá-la Já com a pré-definida altura A opção é sua Eu gosto de deixar ela aqui rente Na altura da base que eu preciso A minha tem uma trava Provavelmente a sua também tenha Eu trago ela para cá Rente a altura que eu quero Que ela chegue E eu aperto essa trava Ela já está praticamente configurada Rente ao nível que eu preciso Para passar sobre a madeira E só detalhes para mudar Uma coisa ou outra De uma para outra De um modelo para o outro Mas basicamente Não vai mudar muita coisa não A forma de manusear É praticamente a mesma Eu vou colocar Uma tabla de cedrinho aqui Uma borda reta Para você aprender Como é que nós passamos isso Como é que nós arredondamos Isso com ela manualmente Até para você Que tem uma certa insegurança De fazer isso na bancada De prender ela na bancada Que prefere usar ela na mão Então eu estava te devendo Essa aula Vamos fazer essa aula hoje Pessoal Eu me chamo André Oliveira Eu vou ensinar marcenaria Para você Do iniciante ao profissional Para você que quer trabalhar Como hobby Ou para você que deseja Trabalhar com madeira Com marcenaria Aqui abaixo na descrição Tem uma lista Com todas as temporadas Nós já estamos na terceira temporada Do nosso curso Lá tem a primeira Segunda e terceira temporada Todas as aulas Tem as aulas de entalhe Tem as aulas de marcenaria Tem os nossos dois grupos De marcenaria do Facebook O Marcenaria Rústica E o Marcenaria Iniciante Voltado para quem é iniciante Dá uma olhada lá Confere Se você não assistiu As aulas anteriores Assiste Porque são muito importantes Elas vão te gabaritar Passo a passo Para você poder acompanhar o curso Pessoal Vamos começar então Eu vou colocar A tábua aqui na mesa Para passarmos para a segunda Parte dessa aula Que é Como nós vamos preparar Essa madeira Para arredondar essa borda Pessoal Aqui está a tábua Está com a borda totalmente reta Eu cortei aqui 90 graus Aqui ela está reta Para nós fazermos Essa borda com a tupia Primeira coisa Nós vamos colocar ela na mesa Deixa a borda dela Para o lado de fora Da sua mesa A mesa está aqui A borda da mesa Eu vou botar ela para fora Mais ou menos uns 5 centímetros Para fora Aqui eu vou colocar Um grampo C Para ter segurança Ok Coloquei um grampo C Coloquei uma madeira Para não marcar A tábua que vai ser passada A tupia Agora vamos para a tupia O que eu preciso fazer aqui Independente da minha base A tupia Ser arredondada Aquela toda arredonda Ou reta Por exemplo Se a sua for uma laminadora Geralmente a laminadora é quadrada Aquela parte de acrílico quadrada Nós precisamos medir Da borda dela Até o meio da fresa Essa distância deve ser achada Para que o nosso corte É perfeito O nosso cálculo vai ser feito Da seguinte forma Aqui está o lado reto Eu vou usar o lado reto da minha No seu caso Se for a laminadora Você vai pegar o lado reto Onde tem aquela A borda do seu acrílico Então você vai virar ela de lado Aqui na ponta O máximo que ela vai pegar É até aqui Então daqui Dessa ponta Para cá Para a sua borda Você vai calcular Quanto você tem de distância Ou mais ou menos Da distância Da borda Do seu rolamento Para essa borda aqui Essa distância tem que ser achada Na sua Em cada fresa Vai ser uma distância diferente A minha está dando 5 centímetros 2,2 milímetros Se ficar demais Eu tiro um pouquinho Então esse é o valor da minha Por que eu fiz esse cálculo? Porque eu preciso Sempre fazer uma régua aqui Que é onde eu vou calcular Já com o desconto Do espaço da fresa Para a minha régua Então eu vou marcar aqui 5,2 Para dentro 5,2 5,2 aqui 5,2 aqui Você pode pegar o graminho Já fizemos o graminho Naquela aula 20 E fazer esse risco Reto com o graminho Ou uma régua Como o graminho está longe Eu vou fazer com a régua Agora para ganhar tempo Vou ligar os pontos Agora eu vou pregar Aquela régua guia Que eu tenho de MDF Que a borda está reta Totalmente reta Rente essa linha Você pode pôr preguinhos pequenos Como eu já te ensinei Depois você põe tampãozinho Fino com cola Ou você pode pôr um grampecé Aqui, um grampecé Aqui nas pontas De modo que ela Mantenha essa régua reta Enquanto nós fazemos A borda redonda Fixei a minha com preguinhos Depois é só colocar o tampão Como eu já falei Agora eu tenho como vir Com a base Essa base Encostada totalmente aqui Mantendo essa base Encostada E passar a tupia Isso vai servir Como eu disse Para a laminadora A laminadora até é mais fácil Porque ela é mais leve Para a de coluna Agora eu vou ligar a tupia E nós vamos iniciar Esse corte Daqui de fora Rente a régua Até o final Ok, eu preguei a minha régua Aqui com dois, três preguinhos Ela está naquela linha De 5,2mm Nós vamos passá-la Por isso que é importante Você tirar essa medida É bom deixar claro para você Eu não tenho muito hábito Não tenho muito costume De usar a minha tupia na mão Eu uso ela mais na bancada Poucas vezes eu usei ela na mão Mas é necessário Que você aprenda a usar ela na mão E usar ela na bancada É necessário que você domine As duas maneiras Você, dependendo do trabalho Vai precisar usar ela de uma forma Ou de outra Então por isso que eu quis fazer essa aula Como eu não tenho esse hábito Eu não tenho esses valores anotados Então eu coloquei 5,2 Eu vou testar Nós vamos passar ela aqui Vamos testar o efeito que vai dar Se ficar pouco arredondamento Nós vamos distanciar um pouco mais a régua É bom que você faça isso Do meio do seu rolamento Para a borda Tire essa medida Põe a régua e passa Ficou pouco O arredondamento não está como você queria Se você quer mais arredondamento Você joga um pouco a mais Vai sempre de meio, meio centímetro Ou de dois, dois milímetros E vai testando É a melhor forma de você achar O posicionamento que você quer Aqui não tem muito segredo Encostou ela na borda Totalmente A borda da sua tupia Seja ela de acrílico Aquela quadrada ou arredonda Encosta na régua Mantenha ela forçada Encostada na régua E vai levando para frente Começa com ela antes da tábua Liga ela E vem passando Totalmente as duas mãos firmes Se for a laminadora Segura em cima Com as duas mãos firmes Começa por aqui E vai empurrando Até o final Passou você desliga Mantenha as duas mãos aqui Espera parar E aí você pousa ela Na mesa com segurança Mantenha as duas mãos aqui Vamos lá E aí Passei. Espero parar, agora eu posso colocá-la com segurança na mesa. Se eu ficar um período sem usá-la agora, ah, eu vou precisar remover essa régua, vou precisar remover o grão-possê, vou precisar remover a tábua da mesa, vou mudar de posição, então por segurança já desliga a tomada. Não deixa a tomada. Você vai pensar, mas são cinco minutos até fazer isso tudo, não importa. Vai ficar um período, ou precisa ir no banheiro, ou precisa se retirar, ou precisa aderir o telefone. Retira da tomada. Não se deixa a máquina ligada na tomada quando não se está, quando se mantém ausente. Porque pode vir uma criança, pode vir alguém, ou até você mesmo pode esquecer. Crie esse hábito. Vou desligar a tomada. Acabou. Eu vou te mostrar já a borda feita com ela. No meu caso, 5,2, 5 centímetros, ficou perfeito. Agora eu vou remover tudo isso daqui, e nós vamos fazer essa borda dos 90 graus. Vou arrumá-la aqui na bancada, e fazemos essa borda. Vou remover a régua. Acho que é possível que você veja. Ela já dá o efeito arredondado perfeito nela. Isso para uma tábua de carne, para um tempo de mesa, isso é perfeito para várias sinalidades. E eu precisava te passar isso. Agora vamos fazer os 90 graus. Eu vou virá-la aqui, vou arrumá-la na mesa. Já sabemos o valor dela, da régua. Vou marcar aqui com você, e a gente já volta. Eu vou arrumar isso tudo na mesa, vou fixar, e a gente já volta para fazer a marcação, para fazermos essa lateral aqui. Pessoal, com a borda já feita desse lado, vamos fazer essa borda agora. Eu vou marcar os mesmos 5,2 que para mim deu certo. 5,2 ficou uma curvatura boa. Você vai achar na sua. Porque eu não posso dar um valor exato, porque vai depender da largura que você tem na base. Que nem a minha tem um tamanho. A minha já é um modelo mais antigo. A sua pode ser a laminadora, pode ser... É mais moderna, provavelmente. A sua base vai ser menor ou maior. Então, você vai ter que sempre fazer o seu cálculo, medir, achar essa distância, para saber qual vai ficar melhor para você. O meu já está com 5,2. Eu já marquei aqui, vou marcar a segunda. 5,2. Agora eu vou traçar a linha reta. Vou pregar essa régua de MDF, essa raiva de MDF aqui na borda. Rente a linha que a gente fez. Vou mudar a minha lâmpada de lugar, para que você veja melhor. Pessoal, já marquei aqui. Já coloquei os meus preguinhos. Agora nós vamos colocar a tupia aqui, e passar desse lado. Vamos simular que isso aqui fosse uma tábua de carne, ou que isso aqui fosse uma outra tábua, um tampo de mesa, para que você aprenda. Você está vendo que não tem muito segredo. A borda da base da tupia, encostada na lateral da régua, começa antes da tábua, já encostada na régua. Liga ela antes, com as duas mãos firmes, e vai empurrando. Caso você erre, você percebe que saiu um pouco, ficou um pouco torto, saiu um pouco fora, você traz, vai até o final, traz ela do início de novo, começa uma nova sessão. Passa várias vezes, até que ela fique totalmente uniforme, totalmente igual. Isso pode acontecer. É natural que a mão dê uma escapada, e sai um pouquinho, você passa de novo. Uma aqui, por exemplo, eu peguei aqui e aqui, essa parte não pegou mesmo, levantou um pouco, vou passar de novo. Você vai até o final, deixa sair da madeira, espera parar, desliga, pousa na mesa. Já vou desligar a tomada, porque eu quero remover aqui, para te mostrar com segurança. Tá aí, pessoal. É bem mais fácil, claro, do que fazer manualmente, com aquele raspador, que fizemos aquela lâmina, é mais rápido, ganha assim muito tempo. Eu tava te devendo isso, tá aí, para você ver, o formato do tampo de uma mesa, uma prateleira, o formato de uma, uma tábua de carne, o arredondamento. E se você não quiser, essa marcação aqui, essa linha que fica, você pode abaixar um pouco, a lâmina, que ela não pega, ela parte reta, só a parte arredondada, isso aqui não fica, isso aqui é um detalhe, que eu gosto de deixar, mas você pode deixar ela, não tão alta, sua lâmina mais baixa, ela não vai fazer, essa marcação aqui. Por isso que é bom testar, sempre madeiras de descarte, madeiras velhas, que você possa praticar. Assim, você não vai perder madeira boa. Fez essa daqui, deu certo, você corta esse excesso, você corta esse arredondamento depois, pratica, faz uma segunda vez, faz uma terceira, até você sentir que você já pegou o jeito de fazer. Não tem muito segredo. Pessoal, tá ficando por aqui essa aula, te agradeço mais uma vez, te peço a você que não tá inscrito, que se inscreva, dá essa força pra gente. Aqui embaixo tá o link com todas as aulas, todas as temporadas até agora, estamos na terceira temporada. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula.